O empate, o ótimo leovejudo Liz Gama Jr. levantou para o zagueiro Wilson Paulada Gotardo marcar de cabeça. Festa do Gotardo de Santa Bárbara do Oeste, a terra do gigante, fantástico e maravilhoso César Cielo. E veja que golaço... Segundo tempo, Mengo tem outro escanteio, olha lá o velho Júnior outra vez metendo na cabeça do Wilson Gotardo. Flamengo 2, Palmeiras 1. Mas nesse corner cobrado por Júnior e Guita da mole, solta a bola na dividida com o Gotardo. E o rebote é o próprio Gotardo quem marca, Flamengo 1 a 0. E o que você descobriu?